Procuro alguém que fique envolvido Se não quiser vá passando Pra não me interromper Procuro alguém que fique envolvido Se não quiser vá passando Pra não me interromper Tô com o ar É meu próprio coração Tô com o ar É meu próprio coração Pra não me interromper É meu próprio coração Não é que é uma mulher mais ou menos assim Seja romântica, me pare Coisa de amor Que me confie Pra ir trabalhar Quando a noite você quer Vai dizer vai me amar Vai me amar, vai me amar A noite ela vai dizer Olhei e quer Só te amar Procuro uma mulher Que me dê carinho Todos os dias Todos os dias Ai, bebe, bebe, bebe Procuro essa mulher Que me dê carinho Todos os dias Olhei, 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 olhei Quero contigo ficar Olhei, 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 olhei Quero contigo ficar Olhei, 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 olhei É o leque do José Paulo Dê, tu vai, bê, bê, bê Bé, bê, bê, bê Bé, bê, 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 bê Bé, bê, 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 bê Obrigado.